Agora alunos de tecnologia da UNB ganharam um campeonato mundial de futebol de robôs. É isso mesmo, robôs que jogam bola e pelo visto, Alex, jogam muita bola. Em campo esses robôs viram craques da bola, num mundial feito só para eles, dois integrantes da cidade, Ronaldo e Naumar. Os nomes são bem sugestivos. No gramado eles mostram que o Brasil é campeão sim, e o melhor em casa, já que a disputa foi na Paraíba. A dupla de robôs do time Unbeatables da Faculdade de Tecnologia da UNB se deu tão bem que faturou o primeiro lugar na competição Dropping Only, da Liga de Plataforma Padrão. O Rafael foi um dos oito treinadores. A nossa estratégia em jogo foi fazer, como a gente tinha há pouco tempo, foi fazer um jogador defensivo, que não fizesse faltas, que defendesse a bola, que quando fosse possível chutasse a bola para frente, para algum jogador na frente poder fazer alguma coisa, e assim a gente conseguiu ganhar o prêmio. Durante 15 dias os comandos dos robôs foram programados. No período de competição eles tinham que agir sem a ajuda do computador. Yuri participou pela primeira vez da Copa e voltou para casa com uma bagagem e tanto. Dentro da competição a gente aprendeu várias coisas sobre o próprio robô que a gente não conhecia, não tinha ideia, porque é a primeira vez trabalhando com ele. Então a gente vê as outras equipes e perguntava, ah, como é que faz isso? E aí todo mundo ajudando, é um ambiente bem legal. Talento e inteligência artificial eles têm de sobra. Os craques da robótica continuam se aperfeiçoando. A ideia é que Naumar e Ronaldo participem da próxima RoboCup, que acontece no ano que vem na China. Simpatia eles também mostram que tem. Deram até um oi para a nossa equipe, olha só. É, mas enquanto a seleção de 2015 não vem, todo mundo trabalha aqui nesta sala. Experimentos não faltam. Tudo é coordenado pela professora Mariana Bernardes. Nós temos também alunos de mestrado e doutorado que estão trabalhando em projetos ligados à área de comportamento, visão espacial, processamento de imagens, que também vão trabalhar bastante com essa plataforma aqui no IPC.